Pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Eu sou o Rafael, aqui da FF Exato de Buri. E hoje a gente está aqui para um convite muito especial. A nossa loja de Buri, ela completa 18 anos, na sexta-feira, dia 11. E nesse dia, Fernando, a gente vai ter um mega evento, um super dia de loja, 18 prêmios, representando os 18 anos da loja. Os principais fornecedores vão estar presentes na loja com um dia de negócio. Campanhas, preços imperdíveis, sorteios de brindes o dia inteiro. Vai ter ali um café, um salgado também, para quem estiver aqui na loja, a partir das 9. Sexta-feira, dia 11, a partir das 9, Fernando. A partir das 9 da manhã da sexta-feira. Eu fiquei sabendo que o Fábio, lá em São Miguel, está com o cabelo branco até, rapaz. O que você me fala? Ele branqueou mesmo o cabelo por causa dos descontos. Estão imperdíveis. A loja toda com desconto que nunca foi visto antes. Então, amigo produtor, se você está aí guardando seu dinheirinho, quer comprar a vista, quer comprar a prazo, o desconto vai ser a vista, vai ser a prazo, vai ser de qualquer jeito. No cheque, no cartão, no boleto, vai ter desconto. E fora isso aí, Nafa, olha quantos prêmios aqui, né? Não, isso aqui é uma parte só, Fernando. Tem mais brindes ainda. Estão guardados ali para sorteios durante o dia inteiro. Faca, boné, chapéu, caneca, tem de tudo. Vai dar para fazer a mala. Mas é isso aí, pessoal. A gente espera vocês aqui na sexta-feira, aqui na filial de Guri, a partir das nove da manhã. Até lá.